Quantas vezes eu te disse que não vás, não vás embora Quantas vezes eu pedi para não chegar, chegar a hora Já não sou mais o porquê da tua vida, diz agora que para ti já nada sou O amor que eu tinha, o vento levou, foi-se embora Eu sou tudo e não sou nada, podes ter, é tudo em vão Só tu és a culpada de eu viver, na solidão O que é que eu faço agora para voltar, voltar a ser o que era antes que não sou Se disseres onde te vou procurar, eu vou Tu não vás Eu sei que não pensaste num amor que não deixou de te amar Tu não vás Agora só resta a recordação do coração a chorar O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Eu sou tudo e não sou nada, podes ter, é tudo em vão Só tu és a culpada de eu viver, na solidão O que é que eu faço agora para voltar, voltar a ser o que era antes que não sou Se disseres onde te vou procurar, eu vou Tu não vás Eu sei que não pensaste num amor que não deixou de te amar Tu não vás Agora só resta a recordação do coração a chorar Tu não vás Agora só resta a recordação do coração a chorar Eu sei que não pensaste num amor que não deixou de te amar Eu sei que não sei que não prefira, eu sei que não sei, eu sei que não sei o que não sei